Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Mateus capítulo 11, os mensageiros de João Batista. Quando acabou de dar essas ordens aos seus doze discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Jesus Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo, o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porém quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas como quem posso comparar as pessoas de hoje são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe. E todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidon, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidon do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse, Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho. E também aqueles a quem o filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus capítulo 12 Jesus e o sábado Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos do trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus embora isso fosse contra a lei pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais vocês não condenariam os que não têm culpa pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado e disse para o homem Estenda a mão Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus O servo escolhido de Deus Quando Jesus soube disso foi embora dali e muita gente o seguiu Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito Disse Deus Aqui está o meu servo que escolhi aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos Não discutirá nem gritará nem fará discurso nas ruas Não esmagará o galho que está quebrado nem apagará a luz que já está fraca Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa e todos os povos vão pôr nele a sua esperança O poder de Jesus para expulsar demônios Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio Jesus o curou e ele começou a ver e a falar A multidão ficou admirada e perguntava Será que esse homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam É Beuzebú, o chefe dos demônios quem dá poder a esse homem para expulsar demônios Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beuzebú me dá poder para fazer isso Mas, se é assim quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa Quem não é a meu favor é contra mim e quem não me ajuda a juntar está espalhando Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Se alguém disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora nem no futuro A árvore e as suas frutas Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa Mas se tiverem uma árvore que não presta vocês terão frutas que não prestam porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta Linhada de cobras venenosas Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más Eu afirmo a vocês que no dia do juízo Cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado O pedido de um milagre Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre Jesus respondeu Como as pessoas de hoje são más e sem fé Vocês estão me pedindo que façam milagre Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe Assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no fundo da terra No dia do juízo o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês Pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas No dia do juízo a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês Pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão A volta do espírito mau Jesus continuou Quando um espírito mau sai de alguém anda por lugares sem água procurando onde descansar mas não encontra Então diz Vou voltar para minha casa de onde saí Então volta e encontra a casa vazia limpa e arrumada Depois sai vai buscar outros sete espíritos piores ainda e todos ficam morando ali Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes E isso também acontecerá com esta gente má de hoje A mãe e os irmãos de Jesus Quando Jesus ainda estava falando ao povo a mãe e os irmãos dele chegaram Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele Então alguém disse a Jesus Escute A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor Jesus perguntou Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse Vejam Aqui está a minha mãe e os meus irmãos Pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu é meu irmão minha mãe e minha irmã Mateus capítulo 13 Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa foi para a beira do lago da Galileia sentou-se ali e começou a ensinar A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas Ele disse Escutem Certo homem saiu para semear Quando estava espalhando as sementes algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra As sementes brotaram logo porque a terra não era funda mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de cem de sessenta e de trinta grãos por um e Jesus terminou dizendo Se vocês têm ouvidos para ouvir então ouçam Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu A vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus mas a elas não pois quem tem receberá mais para que tenha mais ainda mas quem não tem até o pouco que tem lhe será tirado É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas porque elas olham e não enxergam escutam e não ouvem nem entendem e assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías Vocês ouvirão mas não entenderão olharão mas não enxergarão nada pois a mente deste povo está fechada eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos se eles não tivessem feito isso os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria disse Deus Jesus continuou Mas vocês como são felizes pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem eu afirmo a vocês que isso é verdade muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo mas não puderam e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo mas não ouviram Jesus explica a parábola do semeador então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer as pessoas que ouvem a mensagem do reino mas não entendem são como as sementes que foram semeadas a beira do caminho o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria mas dura pouco porque não tem raiz e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições elas logo abandonam a sua fé outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos elas ouvem a mensagem mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita umas cem outras sessenta e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado o joio Jesus contou outra parábola ele disse ao povo o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras certa noite quando todos estavam dormindo veio um inimigo semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora quando as plantas cresceram e se formaram as espigas o joio apareceu então os empregados do dono das terras chegaram e disseram patrão o senhor semeou sementes boas nas suas terras de onde será que veio esse joio foi algum inimigo que fez isso respondeu ele e eles perguntaram o senhor quer que nós arranquemos o joio não respondeu ele porque quando vocês forem tirar o joio poderão arrancar também o trigo deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado depois colham o trigo e ponham no meu depósito a semente de mostarda Jesus contou outra parábola ele disse ao povo o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra ela é a menor de todas as sementes mas quando cresce torna-se a maior de todas as plantas ela até chega a ser uma árvore de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos o fermento Jesus contou mais esta parábola para o povo o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa o uso das parábolas Jesus Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo Jesus explica a parábola do joio então Jesus deixou a multidão e voltou para casa os discípulos chegaram perto dele e perguntaram conte para nós o que quer dizer a parábola do joio Jesus respondeu quem semeia as sementes boas é o filho do homem o terreno é o mundo as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo a colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo assim também será o fim dos tempos o filho do homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo onde vão chorar e ranger os dentes de desespero então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu pai se vocês tem ouvidos para ouvir então ouçam o tesouro escondido o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo a pérola o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola a rede o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago ela apanha peixes de todos os tipos e quando está cheia os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora no fim dos tempos também será assim os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero verdades novas e verdades velhas então Jesus perguntou aos discípulos vocês entenderam essas coisas? sim responderam eles Jesus disse por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas Jesus em Nazaré quando Jesus acabou de contar essas parábolas saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré onde ele tinha morado ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres por acaso ele não é o filho do carpinteiro a sua mãe não é Maria ele não é irmão de Tiago José Simão e Judas todas as suas irmãs não moram aqui de onde é que ele consegue tudo isso por isso ficaram desiludidos com ele mas Jesus disse um profeta é respeitado em toda parte menos na sua terra e na sua casa Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé amém terminamos aqui a leitura de hoje e agradeço a você que ficou até o final desse vídeo tenha um dia vitorioso Deus abençoe sua vida